Mais uma operação da Polícia Civil deflagrada nesta manhã. Desta vez, a investigação aponta fraudes na emissão de laudos para a produção das novas placas de veículos que devem ser implementadas em todo o país ainda nesse mês. Tem também a previsão do tempo e um pedido de solidariedade. Família do Lorenzo, de quatro aninhos, pede ajuda para tratar uma doença que impede o pequeno de brincar por sentir muitas dores. Você conhece essa história a partir de agora, no NH News, desta quinta-feira, dia 13 de dezembro. Olá, o NH News começa falando sobre um pedido vindo de uma família lá de Montenegro para ajudar o pequeno Lorenzo. Ele precisa tratar uma bactéria no testículo. A Gisele, mãe dele, diz que já fez sessões de quimioterapia para tentar combater uma bactéria. A mãe ainda diz que o pequeno tem retenção de líquido e muitas dores, o que impede o pequeno Lorenzo de brincar. Acesse o site bit.ly barra vaquinha Lorenzo, Lorenzo com dois Es, para mais informações. E também saber como contribuir. E mais uma operação da Polícia Civil foi deflagrada no Estado na manhã de hoje. Desta vez, a investigação é sobre um esquema fraudulento na emissão de laudos técnicos para a produção das novas placas de veículos. Mais de 180 policiais civis cumpriram 60 ordens judiciais em 37 cidades do Estado, entre elas Novo Hamburgo, Estância Velha, Dois Irmãos e São Leopoldo. Segundo a polícia, o principal investigado é um técnico em mecânica que emitiria os laudos para 55 empresas que se cadastraram para confeccionar as placas obrigatórias em todo o país para os casos de novos veículos, transferência de propriedade ou substituição de placas antigas ou roubadas. Os nomes dos envolvidos não estão sendo divulgados, pois a polícia investiga se a ação foi feita por uma única pessoa ou por um conjunto de empresas. Hora de conferir como fica o tempo para sexta-feira com a Marina Mendes. Oi, Bruna, tudo bem? Essa semana a gente teve muito calor, a gente teve também chuva aqui no Rio Grande do Sul e a sexta-feira deve chegar com um pouquinho disso tudo. Para Novo Hamburgo e Vale de Sinos, a gente tem uma previsão de possibilidade de pancadas de chuva na tarde dessa sexta-feira. O clima fica aí entre 21 e 28 graus, com vento soprando a uma máxima de 11 km por hora. A umidade relativa do ar vai atingir o seu máximo na madrugada dessa sexta, chegando aos 80%. Bruna. Obrigada, Marina. E a Receita Federal apreendeu no aeroporto Salgado Filho 66 frascos de um tipo de medicamento feito à base de maconha. Os produtos estavam na mala de um passageiro que veio de Montevideo, no Uruguai. Ele não tinha nota fiscal dos remédios. O valor corresponde a mais de 6 mil dólares. A importação destes produtos é permitida com a apresentação de um documento emitido pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Gente, agora o assunto é política. Entre ontem e hoje, a Câmara de Vereadores estava bem movimentada, viu? Teve escolha da mesa diretora para 2019, sessão extraordinária hoje de manhã e ainda a investigação da polícia sobre o suposto envolvimento do vereador Fernandinho com o tráfico de drogas. E é por isso que o João Ávila fala aqui no NH News. Ele está acompanhando de perto tudo isso. Oi, João. Pois, Bruna, a semana realmente foi bastante movimentada na Câmara de Novo Hamburgo. Hoje pela manhã, por exemplo, foram duas sessões extraordinárias que votaram a mudança no sistema tarifário da Comusa e também o reajuste de 6% nas tarifas já a partir do próximo ano. O município precisa arrecadar mais com a Comusa para pagar a dívida que tem por conta da municipalização com a Corsã, uma dívida de 1998, cujos precatórios começam a vencer já no próximo ano. Teve também ontem a eleição de Raul Cássio como presidente da mesa de vereadores. Raul Cássio, que está no quarto mandato como vereador, ele que já foi vice-prefeito, tem 14 anos de Câmara e sequer havia ocupado uma cadeira na mesa. Ontem, por unanimidade, ele conquistou os votos e acabou se elegendo presidente, assumindo o dia 1º de janeiro. Essa sessão que teve a presença do vereador Fernando Lourenço, ele que teve envolvido em uma investigação policial pela manhã e com a única equipe de reportagem que ele conversou foi com a nossa e se resumiu a dizer que é inocente e que vai provar sua inocência no curso do processo, Bruna. Obrigada, João. E olha só, agora o repórter Felipe Nabinger traz informações sobre a instalação dos contêineres que vão servir de celas para presos em flagrante aqui na região. A vistoria do 2º contêiner foi feita hoje. Representantes da Justiça, da Polícia Civil e do Movimento Paz de Novo Hamburgo e de São Leopoldo realizaram vistoria no 2º contêiner instalado hoje no Instituto Penal em Novo Hamburgo. Além disso, foi feita a verificação da sala onde ficarão os policiais militares destacados para a custódia dos presos. Após alterações no primeiro equipamento, os dois contêineres cela devem estar prontos para operar na quinta-feira da semana que vem, dia 20 de dezembro. Cada contêiner custou R$ 35 mil e tem capacidade para 16 presos, liberando assim as celas das DPPAs de Novo Hamburgo e de São Leopoldo. E o NH News fica por aqui. Siga acompanhando a gente nas redes sociais e também no site do Jornal NH. Amanhã eu estou de volta. Uma ótima noite para você. Tchau!